Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta quarta-feira. Hoje é dia 30 de junho de 2021. Vamos lá, vem junto comigo. Vem junto com o Nilson Araújo nesta linda quarta-feira e quarta-feira gelada, gelada. Olha, essa madrugada foi a madrugada mais gelada, nem fria eu vou dizer, mas foi a mais gelada, né? Os termômetros marcaram 3 graus, 3 graus. Hoje pela manhã subiu a metade, 6 graus. E vamos que vamos. Vamos lá. Aqui através dos estúdios do nosso Jornal da TV SB Notícias, Você vai participar aqui junto comigo através do nosso WhatsApp, tem reclamação aí no seu bairro, na sua rua? Fique à vontade. 997-82-4426. Fiquem à vontade mesmo para você enviar aí qualquer tipo de denúncia. E se você tiver uma sugestão de reportagem, tá bom? Se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Compartilhem aqui o nosso programa de hoje. Vamos falar aqui das estradas, né? O trânsito aqui na nossa cidade. Mais um acidente de trânsito foi registrado ontem à tarde na estrada Ernesto de Silo, aqui em Santa Bárbara do Oeste, no bairro Inocop. Aquela região precisa mais do que nunca de melhorias, porque são séries de acidentes que ocorrem diariamente, com frequência. Nós tivemos ontem, por volta das 10 para as 5 da tarde, um motorista que perdeu o controle e aí atingiu o muro, a parede de uma indústria metalúrgica e ainda um veículo que estava estacionado ali. Esse aí, olha só o estrago e o prejuízo que causou. Sem falar também da vítima do veículo que teve fratura na perna esquerda. Esse acidente, olha aí, poderia ter ocasionado algo até pior, alguém poderia estar passando ali, olha o muro, completamente destruído, né? Aonde o carro atingiu ali na Ernesto de Silo, onde tem muitas indústrias, muitas indústrias ali, muita gente que passa para ir ao trabalho, né? Tanto pela manhã como a tarde, você percebe que foi no horário de pico, né? 10 para 5 da tarde. Então nós pedimos para a Secretaria de Trânsito de Santa Bárbara do Oeste, providências, por favor, secretário, providências, vamos fazer ali, melhorar a sinalização da Ernesto de Silo, essa região do Santa Rita. Nós já estamos vindo, citando aqui, olha, também sinalização lá na Alonso Kisdodson, na Avenida Pedroso. São várias vias que precisam de semáforos, que precisam de obstáculos, de redutores de velocidades, porque senão vai continuar, né? Acontecendo, ocorrendo aí esses tipos de acidente, tá? Então, muita atenção também aos motoristas, né? Não seja imprudente, ande com atenção, cuidado aí nas ruas, estradas aqui da nossa cidade. Vacinação, vamos lá? Falando de vacinação contra a Covid-19, aqui em Santa Bárbara do Oeste, Hoje, quarta-feira, começa a vacinação para o público de 40 a 42 anos, tá? De idade, sem comorbidades. Atenção, os públicos de 43 a 49, a vacinação está suspensa, em virtude de que as doses enviadas aqui para Santa Bárbara do Oeste pelo governo do Estado, especificamente para este grupo, já foram aplicadas no dia de ontem. Então, se esgotou, não tem vacina. Sendo assim, então, essa vacinação para as idades de 43 e 49, elas estão suspensas aqui no município. Então, hoje, quarta-feira, somente para o público de 40 a 42 anos, né? Vale ressaltar que você não pode esquecer de levar o comprovante de endereço que esteja no seu nome em um desses três pontos postos de vacinação, Casa de Maria, de Janirio Pedroso e também no Mirzinho Daniel, tá? Polícia Militar de Santa Bárbara do Oeste, fazendo aí um excelente trabalho de vacinação também. Bem, daqui a pouco a gente vai acompanhar um caso que ocorreu lá na cidade de Engenheiro Coelho. Mas antes, o Edson tá aí? Ele tá aí já? É, vamos falar de saúde aqui no nosso programa, no Jornal da TV SB Notícias. E se você busca qualidade de vida, busca bem-estar, tá com canseira, aquele cansaço, né? Nas pernas, você que sofre aí de outras doenças. Veja só, olha, ligue pro Edson, ele vai estar atendendo você, ele vai trazer o recadinho pra você agora aqui no nosso jornal. O senhor tem uma dica especial pra você que sofre com má circulação, dores nas pernas, inchaço de pernas e pés. Fez o exame do colesterol, deu lá em cima, precisa controlar o colesterol. A pressão tá muito alta, tá com dificuldade. Então você vai ligar agora 0800-942-0455. O número tá aparecendo aqui, ó, 0800-942-0455. Vai pedir o seu V500, o puro extrato da semente de uva, que também ajuda no controle da glicemia. Pra você que é diabético, tem inchaço de pernas e pés, aquelas rachaduras nos pés, no calcanhar. Às vezes você não consegue fazer uma caminhada, não consegue fazer uma atividade física, tá ganhando peso muito rápido. Liga lá, conheça o V500, o puro extrato da semente de uva. Se falar que tá ouvindo no seu programa, Nilson, compra dois potes, leva mais dois potes de presente. São quatro meses de tratamento pra você revolucionar a sua saúde e a sua qualidade de vida. O V500, anotou o telefone? 0800-942-0455. Comprou dois potes, leva mais dois potes de presente. Não perde essa oportunidade, não. Liga lá, 0800-942-0455. Obrigado, Edson. Valeu, até amanhã, até amanhã. Bom, a Polícia Militar de Engenheiro Coelho prendeu quatro homens suspeitos de homicídio, ocultação de cadáver e associação criminosa. Os suspeitos foram abordados na praça de pedágio de Engenheiro Coelho. Veja só, eles estavam com roupas sujas, de sangue e ainda a polícia encontrou um vídeo de um homicídio no celular deles. Segundo os policiais, eles estavam fazendo uma operação na praça de pedágio, que fica entre Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho. Quando viram um carro com quatro homens. Os agentes se desconfiaram da atitude suspeita, pois eles estariam demonstrando nervosismo ao verem a viatura policial. No veículo encontraram uma sacola plástica com roupas, blusas, né? Essa blusa vermelha, essa sacola aí, ó, com a blusa listrada também. E veja aí os detidos, né? Uma outra camiseta de cor branca e uma carteira com documentos de um rapaz foram encontrados também no carro. Diante dos fatos, suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia de polícia de Arthur Nogueira. Está um trabalho eficiente da polícia militar rodoviária, com apoio também de outras forças de segurança da região de Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho. Aqui na nossa região, essa apreensão, né? Essa prisão, na verdade, de quatro indivíduos aí suspeitos por homicídio e ocultação de cadáver e ainda associação criminosa. Olha, se você está aí nos acompanhando nesse friozinho, está gostoso demais, né? Ah, eu quero mandar um alô para você aqui, ó, Cleusa Santos. Bom dia, Nilson Araújo, a você, a toda a equipe, pessoal lá do Jardim Europa, valeu! Também o pessoal aqui é do Santa Luzia, Jardim Alfa, Residencial Furlã, São Joaquim. Quem mais? A Leila, Bona Fé, bom dia! Quem mais? Vamos lá! O Alexandre Soares, ele está falando Rua dos Tucanos, próximo ao Mercado da Vita, terceiro distrito policial, precisa de lombadas. É, horário das seis até as cinco da tarde, perigo por causa do horário de pico, queremos lombadas, né? Rua dos Tucanos, lá próximo do, é, antigo, né? Na verdade, é postinho, né? Agora tem o posto policial lá, o terceiro distrito. Gente, obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus, amanhã a gente volta, amanhã é quinta-feira já a produção. Quinta-feira, então amanhã o Nilson Araújo volta com mais informações de prestação de serviço. Se cuide e lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo!